Oi pessoal, boa tarde, espero que vocês sejam bem, vamos começar a aula de aula do nosso ano de sempre. A habilidade de síndrome de S5 nós podemos ser gravadas para a situação restrita aos fins a partir da parceria química, gravada e filmada, mediante expressa manifestação. Além disso, é a privatização das imagens sem a expressa manifestação dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram, vai ser... Muito bem, vamos lá começar de fato. Então, hoje nós vamos falar sobre como resolver os exercícios sobre gás. Nós vimos na aula passada, nós vimos sobre o comportamento dos gás, nós vimos sobre gás ideais. Naquele vídeo que eu falei para vocês, também temos o comportamento de gás reais, nós vimos as diferenças que cada modelo tem no sistema gasoso. Então, se o gás ideal tem um comportamento que pode não acontecer na realidade, o modelo real, o modelo de Van der Waals pode ter um tipo diferente de comportamento químico, uma vez que, como nós já vimos de uma forma, mesmo exaustiva, se tratando a matéria, a matéria possui um tipo de gás de forma bem definido. Então, como tem forma, tem profundidade do gás, todas aquelas coisas, nós já sabemos da geometria das formas, tá? Mas, obviamente, também tem um tamanho específico, então, os gás possuem diferente, os gás possuem uma quantidade de matéria que ocupa espaço, porque sim, afinal de contas, a gente não conseguiria colocar no recipiente, né? E também, nós temos as interações da molecular que ocorrem nessas partículas gasosas. Então, quer dizer, quando eu aproximo essas partículas, nós só temos certas modificações estruturais a nível eletrônico, e a gente que haja interações intermoleculares. Então, nós vimos nas leis empíricas dos gás, que também conhecemos como gás e gás. O que é que a gente quer dizer? O que é que a gente quer dizer? Primeiro, que as funções de trabalho que a gente se passam, quais são as funções são as importantes. O volume, temperatura e número de mols ou quantidade de matéria. Nós vamos ver nas próximas aulas que tratamos da matéria, na verdade, da quantidade, da quantificação da matéria. Nós vamos ver como que isso ocorre. Então, o número de mols é uma quantidade em que os químicos podem relacionar a massa da substância com a sua massa, principalmente ao mol de substância daquela matéria. Portanto, quando a gente calcula o número de mols, ela vai sair do que a gente dizer entre a massa da substância e a sua massa molecular. Ou seja, quando a gente esteja estudando o dióxido de carbono, eu quero saber a massa molecular dele. Como eu já fiz, quando a gente estudou a sabedoria perióxido, cada elemento possui uma massa específica, então, a gente consegue olhar o número, a gente consegue saber que é 1 vezes a massa do carbono, mais 2 vezes a massa do oxigênio, que depois vai ser igual a 44. a massa do oxigênio. E assim, como nós vimos as leis empíricas, ela relaciona o pressão, o volume da cultura e a quantidade de matéria entre si, fazendo justamente o ambiente controlado. Então, o que seria o ambiente controlado seria justamente a situação na qual nós fixamos, pelo menos, uma das grandesas de prejuízo. Também essas quantidades, como já falei, se relacionam entre si, de uma forma direta, uma forma diretamente proporcional, não trata-se de Charles, de Mirosaki e de Avogadro, que seja universamente proporcional, como já é o caso da lei. Então, definir duas... ... 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 o processo é que é a curva, essa curva exponencial decadente, né? Então, se nós tivermos uma curva exaltérmica, se nós tivermos um ponto qualquer, para saber qual é a símbolo naquele ponto, esse produto PV vai dar um valor constante, quer dizer, um valor exaltérmico, que é o mesmo para cada par dentro da curva. Então, como exaltérmico significa dizer, significa dizer, um conjunto de pontos PV, que quando estão multiplicados em si, dá um valor constante. Então, essa é a lei de Bohr, uma situação de massa e temperatura constantes, mas não se refere a esse sistema. E só tem, nós temos a lei de chá, a massa, mas agora a pressão, a pressão constante, que é a massa constante. na relação diretamente. Então, como é que a gente faz para remover o sinal de proporcionalidade? A gente insere o nome constante, que é o que vai acontecer. A constante dessa proporcionalidade será razoação. que o P-V sobre tem. Nós tratamos de geometria analítica, quer dizer, quando nós analisamos os pontos de um andado a curva por um eixo físico, a sua eixo físico é 1, como o Y é a temperatura por um X, já é certo que nós temos uma reta. Se nós temos uma reta, o que vai determinar o crescimento dos pontos dentro do processo isovário e a curva aqui é chamada de isóbora quando nós temos uma isóbora nesse sentido nós temos uma régua e nós temos justamente a taxa de crescimento da curva que é calculada justamente pela constante onde eu divido o volume pela temperatura isso é um nome que nós chamamos de coercemente angular então o sentido físico da curvação angular é o sentido de originalizar as unidades originalizar as unidades da constante o que é que nós temos? se a gente vai observar que o volume é em litro e a temperatura é em kelps então qual é a interpretação física que nós temos da constante aliás, se a carta também coloca o C C, 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 C são as unidades litro por kelps então o que é que tem que dizer a constante de proporção à unidade? e o clipe O bar plugado Logo que tem que dizer que tem que pensar Aumentado Então, temos a expansão do gás em um fio. Então, essa é a interpretação física, porque se a gente angular, a gente manete, mostra para a gente qual é a taxa de crescimento, a taxa de diminuição de uma dada, de um dado sistema. Então, nós temos que como a temperatura aumenta o volume, e quando nós analisamos a constante de proporcionalidade ou o coeficiente angular, nós temos essa interpretação. Voltando para a V de Boro, qual vai ser a interpretação que nós temos para o produto PV? Então, vamos aqui... ... Vamos supor que nós tenhamos a tempo de pressão e o volume elétrico. Então, você tem que dizer que se aumentar o volume elétrico de pressão, diminui o volume elétrico de cápsio. Então, eu posso fazer essa ação, uma vez que nós temos uma situação inversamente proporcional. Então, se eu for dizer que o produto PV, em qualquer ponto, a exotérmica é constante. Entendido em mente, quando nós transformamos a maneira, a razão ou a divisão entre dois pontos de volume elétrico, nós temos o coeficiente angular. de forma semelhante, nós temos a lei de Guilherme Sá. ... 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 A pressão aumenta e aumenta. A pressão aumenta e aumenta. A pressão aumenta e aumenta. A pressão aumenta e aumenta e aumenta. A pressão aumenta e aumenta e aumenta. A pressão aumenta e 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 aument Seja PV igual a K1 e V sobre P igual a K2. Os igualdades multiplicadas, lembra-me, formam a igualdade. Multiplicando uma equação por outra, temos VV ao quadrado de 1 por T, igual a K1 e K2, sempre o produto K1 e K2, é uma quantidade também constante. Essa aproximação está correta? Não. Então, é de cara, nós temos que é a resposta, é que é correta. E, vejam só, aparentemente, aparentemente, semelhantes. E, de boa. Então, a premissa foi o produto de duas constantes, temos o produto das equações de K1 e K2, da PV ao quadrado de T, e que esse produto de constantes gera uma nova constante, porque são a propriedade das constantes. Então, qualquer operação matemática que você fizer nas constantes, também será uma constante. O que está errado dentro dessa manipulação é que a manipulação matemática tem consideração que existem processos que são diferentes entre si. Então, eu só posso fazer operações dentro da premissa da matemática, mas temos a unidade e as condições iguais. Então, nós temos que PV, perdão, o produto PV igual a K1, é a lei de Bohr. O lei de Bohr é o quê? Temperatura constante. O que não é o caso da lei de Chávez, que é o quê? Pressão constante. Então, percebam que a lei de Bohr possui uma grandeza constante, que não é constante na lei de Chávez, que é o caso da temperatura. E, vice-versa, a lei de Chávez possui uma grandeza constante, que é a pressão, e, consequentemente, não é constante na lei de Bohr. O que é o caso da lei de Chávez, que é o caso da temperatura. Então, é preciso prestar muita atenção nessas situações, porque nós temos processos diferentes. Então, processos diferentes, análises diferentes. Então, se a gente pegar P igual a MP e colocar no formato PV dividido por P, nós vamos ter também é absurdamente diferente do que foi proposto anteriormente. Mas esses produtos que estão errados, teve ao quadrado do P não vai dar calma, e, se nada, tem a ver também com a lei de Chávez Teráxica. Então, a resposta é inconsistente, porque viola as propostas anitais das recebidas. Então, servem que mais basta fazer... Tem que ter um análise do sistema de gás, tem que ser a pressão, a temperatura constante. Se for constante, todos os processos têm que ser utilizados. A resposta é inconsistente, porque viola a proposta anitais das recebidas. Então, a resposta é inconsistente, Então, a resposta é inconsistente, É uma proposição. Nós temos também... ... E aí 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 Portanto É E aí E aí Então nós temos Nós temos E aí E o nível do mar é que nós temos a termosfera. Entre a termosfera e o nível do mar, nós temos uma distância de 500 quilômetros, certo? Ou 500 mil metros. Lembrando que o K é minústrio, tá? Tipo um K. Então, nós temos situação de um gás em que a pressão inicial é quanto? 1,2,1. É justamente a pressão no nível do mar. 1,2,1,4. Nós temos P1, 18 graus, certo? E o volume? Então, nós temos situação em que o mar, quando vamos para a termosfera, nós temos temperatura, aliás, pressão. Então, nós temos a pressão de 1,5 a menos 11 a P1. Então, como é que a gente faz essa questão? Primeiramente, a gente tem que perceber o seguinte. A primeira coisa que nós temos que perceber é que o gás é o mesmo nas duas regiões. quer dizer, o mesmo gás é o mesmo no mar, o mesmo gás que está na termosfera. Então, nós podemos calcular, utilizando a equação combinada dos gases, que é o quê? P1, 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 dividido por P1, igual a P2, P2, dividido por P2. Então, nós podemos fazer análise do comportamento do gás também dessa maneira. Podemos pegar a situação 1, né? no nível do mar, N, N, N. Então, nós temos P1, igual a P1, V1, igual a N, o tamanho de mols, a quantidade do gás é o mesmo, R, P1. E na termosfera, o espaço interno é igual a P2, P2, N, R, P2. Como o gás é o mesmo, a gente pode fazer uma divisão desses valores, que é a quantidade do gás em mols e a quantidade do gás é só do gás. E aí, quando a gente tem P1, 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 P2, P2, nós temos P1, P2, e a gente chega na equação dos gás, P1, 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 P2, 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 P2. Então, a equação de combinar dos gás é a situação especial da equação de glateron. Então, a gente consegue ter dois, a gente pode calcular a dois estados de um gás, que pode ser importante. Então, vamos aqui aplicar a equação, então, nós já temos as situações inicial e final, inicial na nível do mar e final na termosfera. Então, vamos lá. Então, quem é P1? 1,01 bar vezes o volume de 1 litro, dividido pela temperatura que sempre deve ser calculada em K. Senão, a gente conversa com 10 temperaturas Celsius para K. 18 temperaturas Celsius, e o somo 273. Do outro lado, nós temos P2, que é 1,5 vezes 10 a menos 11, vezes 3,5 vezes 10 a 11, dividido por P2. Essa temperatura tem que sair em K. Então, nós temos aqui 2,01 dividido por 1,3 da 11, que vai 1,7,8,9,291. Pergunta do início, por que em K. O professor? Porque nós estamos tratando o sistema internacional. Então, lembra lá daquele sistema de unidades em que a temperatura é esperada dentro da ciência como em K. Então, nós já vimos isso no comecinho do semestre. Então, para que a gente abrime esse sistema internacional, a gente coloca temperatura em grau em grau em K. Era antigamente grau em K. Até ali em 880, eu acho, teve uma reunião para definir a atividade se atirar no grau em K. É só o K, certo? Então, é só mesmo para a gente manter a referência da C. que tem 360, tá? Se não te chamo para ver PC... É não, já é preguiça de coparia. Então, vamos continuar... Você gostava, hein? Sim. Então, nós temos aqui 10⁻¹¹¹, com 10¹¹¹, então, mesma básica como expoência, 10⁻¹, que é o quê? É igual... Então, fica 1⁄¹ mais 3¹¹. 5,25 dividido por P2, e aí a gente isola o P2, que é justamente o que a gente está procurando. Então, P2 vai ser igual a quem? 5,25 vezes 291 dividido por 2.01, então 5,25 dividido por 2.01 vezes 291 é igual a 760,08 Kelvin. Ou seja, se subtrair 173, nós estamos aí a 487 graus. Então, por que nós temos esse comportamento? Porque, como nós estamos acima do nível do mar, nós estamos diminuindo a pressão do sistema. Então, isso é justamente o que nós chamamos de distribuição para um metro. Então, o que é que tem que dizer isso? E por conta da altura, da distância que nós temos do nível do mar até a atmosfera, o que a gente tem é que o gás fica mais concentrado, próximo da superfície terrestre, e quando a gente vai se afastando da superfície terrestre, o ar vai ficando. A gente vai ver a sua temperatura, e a gente consegue calcular quais são as pressões que vão diminuir, e qual é a razão que a pressão vai diminuir. Então, isso é uma coisa que é muito comum, principalmente em estratos de escalagem de aulas montanhas, são as coisas aí, canola, elérege e tudo mais. Então, os relatos das pessoas mostram que a pressão do ar vai diminuindo, por que nós temos o aumento da temperatura, se explicar justamente por que, quando você vai se afastando as superfície terrestre, você vai chegando em regiões que têm meia situação, e a temperatura também vai aumentando de certa maneira, por que? A temperatura praticamente você não tem, parece que é o que acontece. nos altos rios, aqui na região dos antes, eu estou com a superfície de montanhas, sempre tem neve, porque aí já é uma questão da incidência solar. Portanto, aqui nós já ultrapassamos muito a atmosfera, a atmosfera praticamente nova, que está de 500 quilômetros de altura. Então, nós temos já um estado verde, uma região que é uma região de estratosféria, como é que a gente fala. Então, nós temos aqui regiões rascósmicos, você tem aqui metéus do par, também ele mexe passamente na superfície. Então, essa região, especificamente, é uma região de alta radiação, nós temos o sol, o sol também é emissão de calor e radiação, mas também vários tipos de energia, as mais variadas formas de raios-dama, até raios-violeta, o raio-quimbar, com a atmosfera, fora da atmosfera terrestre. Então, entre nós e o sol, nós temos uma camada, o sol também é uma camada que é usada, só esses raios que são maléficos, a nossa existência, não se entende a nossa existência, mas também a existência da natureza. Por isso que, quando nós trabalhamos antes, a parte da atmosfera, do planeta Terra, nós temos essa temperatura gigante. Então, como foi para vocês, existentes regiões que estão fora do alcance da Terra. Outra situação, em que nós temos exercícios de gases que são mais valorados, essa é a dependência. Antigamente, não se sabe. A medida mais correta que os cientistas a partir da equação, a gente consegue... A partir da equação... A gente consegue... A partir da equação... a densidade de um determinado gás. Então, existe uma relação linear com a pressão, e a questão... O item A mostra... para demonstrar que existe uma relação com a dependência linear da densidade com a pressão. O item B é possível determinar a massa molecular de gás através do grado P dividido pela densidade ou o grado P. A gente usa o dado da tabela 1 para determinar a massa molecular de gás do ácido bromídrico. Também compare os valores da massa molecular, calcular os crescimentos, a massa molecular, a H, e a P, 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 e a P. Então, vamos lá. Sempre vamos fazer um negócio passo a passo. Se estiver alguma dúvida, vocês podem... Vamos lá. Como se trata de um... É, baixo aqui, utilizando as quantidades existentes na equação de Cotteron, realizar isso. Então, nós temos aqui o produto PV, versão e volume, igual a... Dessidade material qualquer é dada pela massa molecular, que é só a massa. Bom, então nós temos que a densidade é igual a massa pelo volume. E como era também o sumo de mols, por enquanto, é a massa substância pela massa molecular, a gente pode fazer uma mistura de equação. Então, nós temos que o sumo de mols corresponde ao produto entre a densidade, o volume e a massa molar. E aí, quando eu substituí dentro meus mols, substituindo na equação de Cotteron, substituindo aqui dentro, nós temos que é a forma mais simples de você representar. eu vou utilizar um determinado conjunto de pontos, então a organização pode acontecer se nós gravarmos se nós colocarmos um gráfico grafar ou botar tem a mesma significado desenhar um gráfico grafite grafite vem de rabiscar, desenhar, então o gráfico é um desenho de pontos então se nós gravarmos um gráfico ou como é o já na graduação na pesquisa botar um gráfico que é plot se eu estou ouvindo falar de gráfico fala botar a mesma coisa então a gente pode fazer a linha se desigar se tornar uma regra se colocarmos a pressão dessa temperatura e aí nós teremos o que? se for uma regra nós temos a pressão de angular ou a regra dividido porém nós temos a densidade nós temos a constante inversal dos gases nós temos a massa molecular nós estamos procurando mas como a densidade é uma substância depende da temperatura então vocês vão ver lá em frente algumas propriedades físicas elas podem entender a temperatura então a temperatura por exemplo no caso da densidade densidade era diversamente proporcional a temperatura se eu diminuo a temperatura aumenta a densidade de uma substância e ele se ingresse portanto como a densidade de uma substância depende da temperatura por conta de um processo físico que é a sua dilatação técnica então toda a matéria possui um um fator de dilatação ou seja quando ela se põe se cumpriu em função de avaliações da temperatura então a dilatação térmica que é uma propriedade da matéria insere diretamente sobre a densidade porque se eu estou modificando a estrutura de dilatação térmica ou estou aumentando ou estou diminuindo o volume da matéria e se a densidade é igual a razão para o máximo volume se eu estou alterando o volume consequentemente estou avaliando também a densidade portanto nós temos aqui uma alimentação física nesse sistema que é a manutenção da temperatura nesse processo então nós temos aqui um processo soluta e completamente isotérico portanto nós não podemos variar a temperatura necessariamente nós precisamos inserir a temperatura como uma constante então como é que a gente faz isso? então nós temos que a pressão será igual a ORP dividido por M e como nós queremos calcular a relação da pressão com a densidade nós podemos observar que P sobre R é igual a RT sobre I então o que significa dizer isso? existe relação linear entre a pressão e a densidade e que a divisão dessas duas quantidades me dá uma relação constante que é justamente o que? o produto RT sobre a massa molecular é a seguinte situação então podemos perceber a divisão P sobre R é igual a RT sobre M que é uma constante portanto quando dividimos P sobre R aqui a tabela 1 que é a tabela em questão cada a pressão do lugar de questão tem a sua densidade então quando nós temos P sobre R é uma relação constante ou seja a divisão entre P sobre R e uma constante então qual é a significância física desse processo aqui nós temos um processo diretamente proporcional nós temos aqui no primeiro ponto de pontos um ATM em 3,64 gramas por litro então o produto PV é igual a perdão a razão P sobre R ou seja a divisão entre a pressão e a densidade é igual a 0,275 quando nós diminuímos a pressão também nós diminuímos a densidade se nós temos uma pressão de 0,67 ATM nós temos a densidade de 2,42 gramas por litro quando multiplicamos ambas as quantidades o valor de 0,277 continuímos ainda mais a pressão de 3 ATM nós temos uma densidade de 1,21 gramas por litro e a razão P sobre R é igual a 273 então aqui está o tal do gráfico nesse horário P sobre R e aí a gente observa o que já estávamos esperando nós temos aqui uma relação que é constante então nós temos um gráfico de um gráfico nós chamamos de equação de um gráfico de uma constante então um gráfico constante quer dizer não importa quanto a gente muda o eixo do x que é o eixo horizontal o eixo do y não se altera então como é que a gente vai calcular a marca molecular desse gás os três conjuntos de pontos de compressão e ou de necessidade vão dividir o valor de 73 vocês vocês podem levar a gente pegar a média dos valores praticamente a essa quantidade aqui então praticamente vamos pegar px sobre o que é igual a 0,273 nós já vimos na linearização de segar px sobre o é igual a rp sobre m então qual é o que nós chegamos se isso se px sobre o é igual a isso e se px sobre o é igual a a conclusão a gente chega que rp sobre m é igual a 0,273 como nós consideramos a temperatura 20 nós vamos utilizar a temperatura em 228 k lembrando a temperatura k mais 273 nós sempre precisamos considerar temperatura em graus k e assim substituindo as quantidades para achar a massa molecular do gás chegando no valor de 89 e 51 gramas por mol ou seja para cada um mol de hbr e o mol equivale a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de hbr nós temos 89 e 51 gramas de hbr porém se a gente analisar a massa molar do hbr é igual a 80 vírgula 91 gramas por mol então nós temos uma diferença relativa de 10% do valor obtido a massa molecular pode trazer erros de exatidão e também de precisão por que que nós temos a diferença de 10% ou mais quando a gente calcula a massa molecular por esse método porque nós temos a formação de ligação de hidrogênio o bromo ele é mais negativo que o hidrogênio conforme a carna passa negativa sobre o bromo e positiva sobre o hidrogênio e na presença de outras moléculas de hbr imagina aqui uma quantidade enorme de moléculas se ligando entre si então nós temos aqui a ligação de hidrogênio então a ligação de hidrogênio não foi quando ele chegar a pere e nós temos o efeito de atração então lembra eu espero que vocês tenham ouvido lá para assistir a aula de graça que eu falei e eu mandei para vocês o efeito do modelo de modelos que justamente considera isso aqui o fator de atração que é naquela nós temos aí um escrito interessante em que há a interação de atração das moléculas que causa a diferença na atração desse gás portanto como isso não é um ponto dentro do modelo ideal nós temos aí justamente esse erro de 10% qual é então a conclusão que ele chega a gente analisa isso então dependendo do modelo que a gente apreta a gente não consegue ter um valor exato ou teremos aí problemas de exatidão ou seja quanto longe o ponto distante está o valor médio ou até mesmo de precisão muito cuidado principalmente vocês que vão continuar a imagem a ver muito cuidado porque é importante que vocês prestem atenção os modelos utilizados então o modelo é tudo dentro da gmail então quanto mais grandeza o sistema melhor para a sua modelagem isso é uma coisa tão importante mas tão importante e nós temos aí modelagens utilizando técnicas que é avançado na parte da inteligência artificial que utilizam métodos estatísticos para evitar problemas como esse então grandesas que podem ter uma relevância muito grande mas que não podem ser realmente objetivos você consegue fazer uma infelição estatística justamente uma boa parte dos métodos de inteligência artificial utiliza esse tipo de coisa então é sempre importante que a gente preste atenção no modelo que a gente está utilizando e a gente pense também que a gente possa raciocinar em relação a essas quantidades para verificar se tem algum problema ou não é importante que a gente sempre observe os dados e questiona se realmente está certo muito bem até o momento dúvidas perguntas questionamentos perguntar posso continuar estou bem até aqui muito bem então continuando agora tratando sobre os modelos real o que inclusive o modelo que ele propôs foram até as observações experimentais que ele fez sobre gás e isso em 1870 e agora acabou porque a mas não vejo que a metade série 19 ninguém entendia ninguém sabia o que era elétrico que era negro que era elétrico na atmosfera enfim tudo o que nós já sabemos hoje em relação à estrutura atômica ainda assim ele conseguiu prever as operações interneculares de atração exatamente o que a gente chegou de limitação na equação de a a a molécula de ácido mídico ou se na a 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 E o que é justamente o que? E o que é o volume de um gás qualquer dividido pelo seu volume ideal. Se nós considerarmos que o volume do gás seja exatamente o volume do gás ideal, nós temos z igual a 1. Portanto, qualquer gás com o valor de um fator de impressividade por diferente de 1, nós temos um gás não ideal ou um gás real. Então, vocês vão se aprofundar mais no estudo do fator de impressividade lá, no fator de impressividade, no fator de impressividade, no fator de impressividade, no fator de impressividade e no fator de impressividade. E o gás de óleo de carbono, no fator de impressividade, no fator de impressividade, no fator de impressividade, no fator de impressividade. Então, como citado de uma energia de atração, a gente está encontrando também uma energia... Ou seja, lembrando lá da nossa aula de fator de electrostatos, quando nós temos duas carras separadas... ... ... ... ... ... ... ... é o 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